O que é isso? Para! É uma surpresa! Para de estar filmando isso, vai! Surpresa, gostei da surpresa! Eu aperto lá e digo, olha você assim! Agora você que abre! Não, peraí! Fica aí! Fica aí! Deixa de gravar! Agora pode entrar! Fechou a porta... Claro! Tu fechou a porta na minha casa? Claro! Que lindo! Que lindo! Nem gostasse! Para! Tá lindo! Feliz aniversário! Tá vendo? Como um buquê de rosas! Que lindo! Obrigada! Muitos anos de vida! Que Deus possa te abençoar! Iluminar a tua vida! E que possa ter muitos anos de vida aqui nesse! Tem um bolinho aqui que a gente vai comer! Salgadinho! Tem um nome aqui! Priscila! Hashtag 31 Aninhos! E aí, gostou? Eu me amei! Tem certeza? Sim! Que Deus possa sempre te abençoar cada dia mais! E um feliz aniversário! Obrigada! Tá lindo! Gostou mesmo! Que chique! Agora eu não vou querer nem almoçar! Eu vou comer essa torta! Porque essa torta tá menino! Eu tô com uma fome aqui! Mostra aí! pro pessoal ver! Que chafozinho! Tá vendo? Hashtag Priscila aí! Tá vendo? 31 né! Graças a Deus né! Vim benção de Vitória né! E aí ó! Tudo chique! Tudo chique! Tá vendo? Valeu galera! Esse é mais um vídeo do canal! Uma surpresa para minha esposa! E até a próxima!